Liam Payne, depressão e como evitar esse tipo de consequência, tá? Começando o vídeo primeiramente com os meus pêsames da família, amigos, fãs, todo mundo que conhecia ou admirava o Liam, e como evitar esse tipo de consequência, beleza? Primeiro, é importante a gente citar que eu sou de 95, né, então eu sou da época do Next Street Boys, NSYNC, ali com Justin Timberlake, então pra você ter uma ideia do que eram essas boybands, tem um documentário super legal sobre o empresário delas, do próprio Netflix, e tem o This Is Us, do próprio One Direction, né, que você começa a ter uma noção do que era e do que é essas boybands, do que o Liam representava, ele era um fenômeno, um grande artista, e muito jovem, seus 31 anos, sofrendo aí de problemas com drogas, álcool, que culminou com essa eventual fatalidade, mas a gente tá aqui pra fazer vocês entenderem os motivos disso e como conseguir ajudar vocês, beleza? Vou ler alguns dados aqui na BBC, OMS aponta que depressão será a maior doença em 2030, Então, em 2030, a depressão vai superar doenças cardíacas, câncer e quaisquer outras, então vamos entender por que disso, depois a gente linka uma coisa na outra junto com as soluções, beleza? Dados do último mapeamento sobre a doença realizada pela OMS apontam que 5,8% da população brasileira já sofre de depressão, no caso, né, 11,7 milhões de brasileiros, e nós já somos o maior país da América Latina, tá, que sofre com depressão e doenças desse tipo. Um estudo epidemiológico mais recente revela que nos próximos anos até 15,5% da população pode sofrer depressão menos uma vez ao longo da vida, tá? Uma soma de fatores explica a alta incidência de depressão, dificuldade de acesso a tratamentos de qualidade na rede pública, forte estigma social ainda existente no país, falta de protocolo de atendimento para a depressão, e principalmente, ligado, tá aumentando em países de baixa renda. Então, a renda, no caso, o Brasil, né, está quebrada, as pessoas têm cada vez menos dinheiro e cada vez menos poder de compra, então esse é um dos motivos principais. E aí, a gente entra, cara, nas duas soluções principais das quais eu vejo pra isso, das quais também é uma delas, na verdade, as duas me ajudaram muito e vai ajudar vocês. Que a primeira é o quê? Cara, família. Fique próximo da sua família, cara. Não importa se você briga com eles, se você brigou, cara, é extremamente importante você estar próximo da sua família, dos seus pais, do seu irmão, dos seus filhos, tios, tias, primos. Família é família. Não interessa quem vai estar com você nos seus 30 mais anos da vida, 40 mais, é, meia dúzia de gato pingado ali, de amigos, e principalmente, sua família, beleza? Então, é muito importante que você passe tempo com eles, valorize isso. O meu maior objetivo da vida é construir uma família, e eu acredito que essa deva ser também o objetivo de vocês, beleza? No final das contas, quem vai estar do nosso lado são sempre essas pessoas. E eu vejo muita gente falando sobre, às vezes, trabalho e amigos, e no fim das contas, cara, o que me deixa em paz muitas vezes é estar próximo da minha família, beleza? E o segundo ponto, que é a psicologia. Psicólogos e o tratamento prévio. Então, eu tenho 29 anos, né? E a galera da minha geração, a gente tem um talento muito grande ainda em achar que psicologia, psicólogos, são uma coisa de gente que tem problemas mentais, problemas psíquicos, e evita se tratar com isso. E hoje, com 29 anos, né? E pesquisando muito a respeito, e me consultando também, cara, não existe um milionário, uma pessoa com muito dinheiro nos Estados Unidos que não se trate com psicólogos. E aí você começa a entender que você não procura um profissional desse só quando você tem algum tipo de problema, entende? Mas você precisa desse profissional para um atendimento prévio, cara. Então, para te ajudar no dia a dia ali, nas suas ideias, vai te ajudar em relação aos seus investimentos, em relação à sua vida financeira, na sua família, nos relacionamentos amorosos, relacionamento com os seus filhos em todo o psicólogo, é uma ajuda absurda. E um dos grandes efeitos dos próximos anos, eu acho que é o sistema de saúde aqui do Brasil, democratizar esse acesso para mais pessoas, via SUS, via diferentes plataformas, mas disponibilizar de graça, porque é caro, cara, você se consultar com um profissional desse, mas é extremamente necessário. Então, se você sofre, já sofreu de depressão ou qualquer coisa do tipo, cara, dois pontos. Primeiro, fique próximo da sua família, faça coisas com eles, viaje, saia para jantar, nem que seja passar mais tempo para assistir um programa de TV, qualquer coisa do tipo. E segundo, procure a torra de um psicólogo. Você é homem, mulher, vai ser muito importante. E comenta aqui, cara, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você já se curou, estando próximo da família, ou se trata de psicólogos, ou pensa em se tratar. E compartilhe com todo mundo o que está precisando, seja um ombro amigo, beleza? Vou deixar o QR Code aqui, o link do meu Pix. Aqui eu não te vendo nada, não te vendo tigrinho. Podia estar ocupando, podia estar fazendo várias coisas, mas não, aqui eu só te peço dinheiro, que seja cinco, dez reais, o que for do seu coração, para ajuda de custo que o mendigo milionário traz vídeos diários para você, beleza? Fiquem com Deus. Meus pésames novamente à família do dia e aos fãs e ajudem as pessoas, beleza? Estão juntos demais, diretamente de alguma praia aqui no Brasil.